Oração a todos os santos Ó Deus, onipotente e eterno, que pela força do Teu Espírito Santo santificastes a vida de tantos fiéis que vos serviram ao longo de todos os tempos e em todos os lugares, testemunhando a vossa grandeza, amor e bondade. Fazei que pela poderosa intercessão de todos os santos que vós bem conheceis, cheguemos nós também à graça da vida eterna, junto de vós, na companhia de vosso Santíssimo Filho Jesus Cristo, Nossa Senhora e todos os santos e santas, todos os santos de Deus e rogai por nós. Amém.